Descubra as grandes mentiras do relacionamento que já te contaram Fala galera, meu nome é Léo E hoje eu vim aqui pra contar algumas grandes mentiras Alguns clichês que as pessoas vivem reproduzindo E que muitas vezes a gente acaba caindo Se liga aí Os ciúmes é o tempero de todo relacionamento? O ciúme é o sentimento egoísta e de insegurança Que todo ser humano tem Porque ele não consegue conviver muito bem Com a ideia de que outra pessoa consegue se dar bem Sem ele por perto Apesar de ser um sentimento ruim O ciúme é algo natural O problema dos ciúmes É a forma como você expõe e se expressa Tem muitas pessoas que por insegurança Acabam pilhando o ciúme no parceiro Aquela coisa de tipo Vou mostrar pra pessoa que Eu sou desejado, desejada Que as pessoas tem interesse em mim Já outras pessoas são tão inseguros Que acreditam realmente que as pessoas estão dando em cima Da sua namorada E acabam partindo pra briga, discussões E a coisa vira um inferno Se uma pessoa escolheu ficar com você É porque ela gosta realmente de você E nesses casos, o ciúmes, ele não vai ajudar Pelo contrário, ele só vai minar a sua relação A maré é juntar duas pessoas em uma só Algumas pessoas acham que o relacionamento é uma prisão E uma vez que vocês escolheram ficar juntos O seu parceiro só vai sair e só vai fazer as coisas que você quer Ou que você consentir É importante pro relacionamento você ficar junto com a pessoa Mas é mais importante que cada um tenha sua liberdade Pra fazer as coisas que ela quiser Sem você interferir por perto Saiba que ninguém é dono de ninguém E as pessoas precisam de liberdade Pra serem felizes e fazer as outras pessoas felizes Você precisa amar a si mesmo pra poder amar os outros? Uma das grandes mentiras divulgadas por aí É que você precisa ter bastante amor próprio Pra depois fazer as outras pessoas felizes Só que hoje em dia a gente tem um excesso de amor próprio E é isso que acaba atrapalhando e minando os relacionamentos O que você precisa fazer é deixar um pouco de pensar em você mesmo E pensar no outro Em como fazer o outro feliz E como fazer o outro realizado Um conselho que eu te dou é Dê o melhor pro seu relacionamento Por mais que a pessoa não vá levar em conta no futuro E as coisas não aconteçam com o planejado Você tem que ter a consciência de que você fez a sua melhor parte Você deve seguir o que o seu coração mandar? A sabedoria popular diz que Numa situação de dúvida Você tem que fazer aquilo que o seu coração mandar Essa é a pior merda possível que você vai fazer Os seus sentimentos, eles são muito a flor da pele Muitas vezes você quer uma coisa agora Você quer muito aquela coisa E daqui a 10 ou 15 minutos Você, meu, não quer saber daquilo Você precisa de informações, de orientações Pra saber qual é a escolha certa pra fazer Você está próximo de fazer uma grande escolha Seja um término ou um começo de um relacionamento Primeiro você tem que sentar e reavaliar Peça dicas pras pessoas próximas Elas vão ter uma visão muito mais sóbria Sobre a situação E com isso, você racionalmente Pensa nos próximos passos que você quer realmente dar Se você curtiu esse vídeo Se inscreve no canal e dá um like E fala pra mim Qual que é a outra grande mentira que você já ouviu por aí? Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau